O programa Saber Direito desta semana é com a professora Renata SESAC. O curso é sobre direito securitário. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, é um prazer recebê-lo em mais um Saber Direito, um programa semanal produzido pela TV Justiça. Eu sou Renata SESAC, professora e especialista em Direito de Seguros e Resseguros, e com a ajuda de vocês faremos uma análise sobre o contrato de seguro, abordando os seguintes temas. Em nossa primeira aula, falaremos sobre os conceitos introdutórios ao contrato de seguro. Em nossa segunda aula, falaremos sobre os aspectos jurídicos, as principais características e os princípios norteadores do contrato. Em nossa terceira aula, falaremos sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Em nossa quarta aula, falaremos sobre os ramos e as modalidades e os diferentes tipos de seguros. Em nossa quinta e última aula, falaremos sobre dois assuntos importantíssimos, extinção e prescrição. É claro que um assunto tão amplo e tão controverso que é o contrato de seguro, não poderia ser esgotado em apenas algumas aulas. Não é o que pretendemos aqui. O nosso principal desejo é que, após essas aulas, nós tenhamos uma noção geral sobre o contrato de seguro e que as principais dúvidas sejam esclarecidas. Bom, então vamos dar início à nossa primeira aula. Falar de seguros é falar de um assunto muito distante, é falar de um assunto muito antigo. É falar, talvez, da vida em sociedade, porque o homem lá atrás teve que se associar a outros homens para conseguir o nível de desenvolvimento e especialização que existe nos dias de hoje. Então dizem, porque não há registros escritos, que o seguro, que essa ideia do seguro surgiu em tempos muito, muito remotos, mais ou menos no início da Idade do Bronze, que compreende entre 3.000 a 2.500 anos antes de Cristo. Dizem, então, que lá na Babilônia, as comunidades nômades percorriam grandes distâncias e era normal que alguns animais não resistissem e ficassem pelo caminho. Assim, para que ninguém tivesse que arcar com esse prejuízo sozinho, o que eles faziam? No final dessa viagem, eles faziam uma repartição das perdas. O que isso tem a ver com o seguro? Isso tem a ver com o seguro porque um dos princípios clássicos do seguro é o mutualismo. E o mutualismo é se a união de esforços de um grupo contra um prejuízo eventual que seria excessivamente oneroso e se suportado individualmente. Como assim? É um prejuízo que seria muito difícil, seria muito oneroso, seria muito pesado para ser arcado por uma pessoa só. Essa questão do mutualismo, ela é importante para os seguros. Ela continua sendo uma ideia central em relação ao seguro justamente por isso, por essa associação colaborativa entre várias pessoas com interesses semelhantes, que no final das contas se juntam para arcar com o eventual prejuízo. Essa ideia mutuária e também o seguro foi ganhando novos elementos e foi se desenvolvendo. Em 1347, foi feito o primeiro seguro nos modos atuais, em Gênova, com a emissão da primeira pólice de seguro. Era um seguro de transporte marítimo. Claro, impulsionados pelo comércio, os seguros marítimos foram os primeiros seguros a serem regulamentados, tanto na Europa e não poderia ser diferente em Portugal. Em 1383, foi feita a primeira lei nacional de seguros em Portugal. Essa ideia do seguro sendo uma medida de precaução contra um evento incerto, foi se propagando e foi muito impulsionada pelas navegações do século XV. Em 1808, no Brasil, com a abertura dos portos, também foi criada a primeira seguradora, a Companhia de Seguros Boa Fé. No Brasil, não poderia ser diferente, o seguro marítimo também foi o primeiro seguro a ser regulamentado com o Código Comercial Brasileiro, a Lei 556, de 29 de junho de 1850. E esse Código Comercial Brasileiro, em relação ao seguro marítimo, continua vigente até hoje, nos seus artigos 666 até os 730. Bom, o Código Comercial, ele foi de suma importância para a regulamentação de seguros no Brasil, porque ele atraiu seguradoras para o país e ajudou a desenvolver outros seguros além do marítimo. De lá para cá, tivemos muitas informações, muitos acontecimentos na história de seguros do Brasil. Inúmeras leis e decretos fizeram com que toda essa parte de regulação e fiscalização mudasse muito. Para quem tiver curiosidade, os sites ou os sítios da Superintência de Seguros Privados e da Escola Nacional de Seguros Privados listam e apresentam os principais fatos históricos e as leis mais importantes. Mas, como eu ia dizendo, o seguro foi essa ideia de ser muito oneroso, excessivamente oneroso para ser suportado individualmente, foi uma ideia que foi se desenvolvendo. Com o desenvolvimento de ciências, como a probabilidade, como a estatística, a ideia do seguro foi evoluindo. E aí que foram criadas empresas especializadas em assumir esse risco. Então, a transferência do risco passou a ser, então, um dos elementos mais marcantes dos seguros. Com essa situação de evolução do seguro, muitas empresas resolveram participar desse mercado. E aí, com a evolução desse mercado, a gente conhece mais ou menos o seguro como ele é hoje. Aqui, cabe fazer uma distinção entre o seguro social e os seguros privados. A seguridade social é regulamentada pelo artigo 194 da Constituição Federal e não é o nosso tema hoje. Em nosso tema hoje, falaremos sobre os seguros privados. Trata-se de uma proteção constitucionalmente prevista de direitos em relação à seguridade social. Como exemplos de seguridade social, temos os benefícios concedidos pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, como o auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte, aposentadoria e outros. Não faremos análise da seguridade social, apenas os seguros privados. Os seguros privados, eles são regulamentados principalmente por três dispositivos legais. O Código Comercial de 1850, que já mencionamos, o Código Civil de 2002 e o Decreto-Lei 7366. Não falaremos também de assuntos correlatos a essa regulamentação. Não falaremos de resseguro, capitalização, previdência privada aberta, que embora sejam assuntos correlatos e muito importantes, merecem ser abordados individualmente. Com relação à legislação, a gente também tem inúmeras normas infralegais, principalmente do Conselho Nacional de Seguros Privados e da Superintendência de Seguros Privados, e também tem algumas leis específicas, como, por exemplo, a Lei do Corretor, 4.594 de 1964, a Lei de Abertura de Resseguros, Lei Complementar 126 de 2007, e também o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Embora tenhamos ainda muitas leis que abordam a parte de seguros, a gente ainda precisa de uma regulamentação própria, e isso está sendo abordado em um projeto de lei, 8.034 de 2010, do deputado Moreira Mendes. Esse projeto de lei substituiu o projeto de lei 3.555 de 2004, e realmente moderniza a nossa legislação em referência a seguros e resseguros. Pois bem, para quem quer entender de seguros ainda, ainda precisa analisar e estudar o decreto-lei de 73 de 1966. Esse decreto-lei, ele regula praticamente todas as operações de seguro e resseguros no Brasil. Esse decreto-lei, no seu artigo 8º, instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados. O Sistema Nacional de Seguros Privados é composto pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, pela Superintendência de Seguros Privados, pelos resseguradores, que é uma redação nova feita pela Lei Complementar 126, porque antes era o IRB, pelas sociedades seguradoras e pelos corretores de seguros. O Conselho Nacional de Seguros Privados é o nosso órgão máximo no setor de seguros. Ele que regulamenta, ele que fixa as diretrizes de todo o Sistema Nacional de Seguros Privados. O Conselho Nacional também é responsável por não só fixar as diretrizes, mas também orientar e organizar e guiar todos os contratos referentes a seguros, resseguros, coseguros e retrocessão. Pois bem, juntamente com o Conselho Nacional de Seguros Privados, nós temos a Superintendência de Seguros Privados, a famosa SUSEP. A Superintendência de Seguros Privados, ela é a responsável por implementar todas as diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Além disso, a Superintendência de Seguros Privados, ela vai controlar e fiscalizar todos os mercados, resseguro, seguro, capitalização, previdência privada aberta. Além disso, temos ainda algumas situações em que a SUSEP também vai fiscalizar. Por quê? Porque ela é responsável por zelar pelos consumidores, ela é responsável por zelar pela solvência do mercado de seguros e também é responsável por organizar e ajudar a desenvolver esse mercado de seguros. Em relação ao Conselho Nacional de Seguros Privados e à Superintendência de Seguros Privados, nós vemos que é o governo federal a quem a gente compete fixar essas diretrizes, regular sobre as normas gerais e fiscalizar esse mercado de seguros. Agora vamos falar sobre o terceiro, quem mais compõe esse Sistema Nacional de Seguros Privados, que são os resseguradores. Inicialmente, quem era responsável por compor esse Sistema Nacional era o IRB, o Instituto de Resseguros do Brasil. O IRB é um órgão que antigamente era uma economia mista e passou a ser uma empresa hoje privada. O IRB detinha o monopólio da área de resseguros no Brasil. Só o IRB poderia negociar resseguros ou contratar resseguros ou assumir riscos em resseguros. Depois da Lei Complementar 126 de 2007, o IRB deixou de ser um monopólio e outras empresas puderam participar desse mercado de seguros. Então, o Sistema Nacional de Seguros Privados, antes composto pelo IRB, passou a ser composto pelos resseguradores, incluindo o IRB. A Lei Complementar 126 de 2007, juntamente com a resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, o 68, regulam hoje toda a matéria de resseguro e retrocessão no país. Essa matéria é uma matéria recente e que trouxe não só mais tecnologia ou mais conhecimento para a gente, mas trouxe também mudanças gerais em relação ao termo de resseguros. A gente pode entender que eles dividiram os resseguradores em três tipos. Resseguradores locais, os resseguradores admitidos e os resseguradores eventuais. Os resseguradores locais são resseguradores que são sediados no Brasil, são regulamentados, são, óbvio, se sujeitam à legislação e à regulamentação da SUSEP e são constituídos em sociedade anônima e só podem operar em resseguro e retrocessão. Os resseguradores eventuais e os admitidos, ao contrário, eles não são sediados no país. A diferença entre um eventual e um admitido é que o admitido tem um escritório de representação no país e ele é, óbvio, fiscalizado pela superintendência, ele tem que ter autorização da SUSEP para funcionar, assim como o eventual também. Só que o eventual também não tem um escritório de representação no país. Então, esses três tipos de resseguradores, o que é a lei complementar disso? O IRB é um ressegurador local, então ele vai funcionar conforme todos os resseguradores locais, então ele vai ter autorização de funcionamento, ele vai ter que se sujeitar também agora a todas as regras, assim como os outros resseguradores, tanto nacionais quanto internacionais aqui no Brasil. O quarto componente do Sistema Nacional de Seguros Privados são as sociedades seguradoras. As sociedades seguradoras, elas são órgãos, diz o Código Civil que a sociedade seguradora só pode ser uma entidade que foi legalmente autorizada. E ser legalmente autorizada é a própria superintendência de seguros privados que faz essa autorização, que faz essa regulação de o que é necessário, quais são os elementos importantes ou não para você virar uma seguradora. A seguradora, ela é responsável, então, por aceitar, por assumir esses riscos transferidos pelo segurado e ela é responsável por pegar o dinheiro, ou seja, recolher esses recursos, gerir esses recursos e formar esse fundo de reserva. E também é responsável, assim, por ter esses recursos, são responsáveis por pagar, então, as indenizações. É claro que as seguradoras, elas precisam respeitar todas as normas, seja o Código Civil, o Decreto-Lei 7366 e tudo mais. E as seguradoras, elas compõem esse Sistema Nacional de Seguros Privados, seja de suma importância para o desenvolvimento de seguros no país. O último item, não menos importante, mas um item essencial para o nosso mercado, são os corretores de seguros. Os corretores de seguros possuem regulamentação própria, pela Lei 4.594 de 64. A profissão de corretor de seguros, ela é uma profissão que vai ser o intermediário da relação do contrato de seguro, que ele é o intermediário entre a seguradora e o segurado. Ele vai responder, civilmente, por qualquer prejuízo que causar, tanto entre os segurados e as seguradoras, no exercício da sua profissão, por omissão, por negligência ou imperícia. Além disso, assim a gente vai finalizar, então, todo o Sistema Nacional de Seguros Privados, mas eu não posso deixar de falar dos segurados. Os segurados, embora eles não sejam previstos pelo Sistema Nacional de Seguros Privados, eles fazem também parte desse mercado e, sem os segurados, a gente não teria toda essa operação de seguros. Vamos, então, chamar a nossa primeira pergunta. O que podemos observar de mais relevante sobre a história do seguro? Acho que são vários os pontos relevantes em termos da história do seguro e do surgimento do seguro. Mas, na verdade, é que o seguro surgiu sempre atrelado, sempre vinculado a uma atividade econômica. Então, a gente consegue ver que o desenvolvimento dos seguros, ele sempre vai auxiliar essa atividade econômica ou a desenvolver a parte dos negócios e da economia. Então, vamos lá. Falamos, então, em relação ao Sistema Nacional de Seguros Privados, sobre os componentes, quem são os elementos desse Sistema Nacional de Seguros Privados. Então, falamos do Conselho Nacional de Seguros Privados, falamos das seguradoras, falamos da Superintendência de Seguros Privados, falamos dos resseguradores e dos corretores de seguros. E, no final, falamos, então, quem seriam os segurados. Nesse ponto, acho que também vale a gente falar que, nesse curso, nós não falaremos sobre o Sistema Nacional de Saúde, sobre tanto os planos quanto o seguro-saúde, porque também é um tema próprio, com fiscalização própria. Existe a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a empresa, é a entidade que vai fiscalizar esse mercado. Então, assim, em relação ao Sistema de Saúde, a gente vai deixar isso para uma próxima ocasião. Em relação à nossa parte de seguros, a gente vai entrar agora num assunto que, para quem já trabalha com seguros, ou para quem já conhece um pouco de seguros, é um assunto um pouco repetitivo. Por quê? Porque a gente vai falar de um assunto em que muita gente fala que os advogados falam juridiquês, ou que mesmo produtores de TV, pessoas que trabalham, têm as suas próprias profissões, têm os seus termos próprios, têm sua linguagem própria. E essa parte da quem trabalha com seguros também existem esses termos técnicos. Só que a gente, para cuidar e analisar desse contrato de seguro, também vamos precisar aprender sobre esses termos técnicos. Então, agora a gente vai estudar um pouquinho desses conceitos. São conceitos mínimos, são conceitos importantes para entendimento da nossa matéria. O primeiro conceito que eu vou trazer aqui para vocês é o conceito de risco. O que é o risco? O risco, ele é, provavelmente, um evento futuro que traz efeitos negativos. Então, o risco é um risco, pode ser um risco patrimonial, pode ser um risco em relação à integridade física do ser humano. Existe sempre um prejuízo para alguém, ou para alguém, ou para alguma coisa. Então, essa ideia do risco, ela é muito importante porque ela faz, ela compõe, ela faz parte do objeto do seguro. Porque, afinal, sem risco não existe objeto do seguro. Em relação às apólices, o que a gente pode falar sobre as apólices? As apólices de seguro, elas são a prova do contrato de seguro. Nessas apólices, conforme o artigo 760 do Código Civil, vão ter que ter o risco, o período de vigência da apólice, quem é o beneficiário, quem é o segurado, ou seja, todos os elementos, todas as características do seguro precisam constar dessa apólice de seguro. A apólice, ela, então, ela vai ser a prova de que o segurador aceitou essa transferência do risco do segurado. O que mais que a gente pode falar? A gente pode falar também sobre o termo indenização. Antes de falar do termo indenização, acho que melhor a gente falar do prêmio, porque muita gente confunde o que é prêmio e o que é indenização. Muita gente me pergunta se o prêmio é a parte que a seguradora paga para o segurado ou o segurado paga para a seguradora. Isso é matéria recorrente em prova. Na verdade, o prêmio é o valor que o segurado paga para a seguradora. É o valor que ele paga por ter essa cobertura securitária. Sem o valor do prêmio, não existe cobertura securitária. Por quê? Porque exatamente a obrigação do segurado é pagar o prêmio e a obrigação da seguradora é efetuar a cobertura securitária quando devida. Então, a gente tem essa ideia do prêmio, que é o preço que o segurado paga para a seguradora e a gente vai ter a ideia, então, da indenização. A indenização é óbvio, é o que a seguradora paga para o segurado. Isso quando ocorre de um sinistro. E o que é o sinistro? O sinistro, para termos de seguros, é diferente do conhecimento dessa figura sinistro em outras regiões ou em outras áreas do direito. O sinistro nada mais é do que o evento do risco que estava previsto no contrato. Então, é o acontecimento do risco. Era aquele dano potencial que virou um dano certo. Sem o sinistro, também não há direito à indenização. Então, é feito sinistro, ocorre o sinistro e aí com o sinistro, depois da regulação, é paga a indenização. Além desses conceitos principais, acho que vale a pena também a gente falar de um assunto até um pouco difícil de falar, que é o interesse legítimo do segurado. Então, o que seria esse interesse legítimo do segurado? O interesse nada mais é do que uma situação de proteção. Então, assim, quando é que eu tenho um interesse? Quando é que uma pessoa tem um interesse? Quando ela quer proteger. Então, é um interesse legítimo do segurado em relação à pessoa ou à coisa. Então, ele quer proteger ou a pessoa ou a coisa. E por que é legítimo? Legítimo por quê? Porque tem que ser um interesse tutelado pelo nosso ordenamento jurídico. Não pode ser um interesse qualquer. Eu não posso simplesmente ter um interesse em proteger algo que não é protegido pelo nosso ordenamento jurídico, que não é tutelado pelas nossas leis e pelas nossas normas. Então, o interesse legítimo do segurado é um assunto que é essencial para a questão, para a ideia do contrato de seguro. Enfim, vamos falar então agora sobre a questão do contrato de seguro pelo artigo 757 do Código Civil. Essa definição de contrato de seguro é uma definição legal, uma definição do Código Civil. Mas, conceitualmente, a gente pode já ter um entendimento melhor dessa ideia do seguro. Que é justamente você ter condições de proteger um bem ou uma pessoa contra os riscos que a nossa vida ou o nosso patrimônio estão sujeitos. Essa é a ideia conceitual do seguro. E a ideia agora é a gente analisar então esse artigo 757 do Código Civil. Pelo artigo 757, falou o seguinte, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado referente à pessoa ou à coisa sobre riscos pré-determinados. Então, porque esses riscos precisam estar previstos no contrato. Então, de um lado nós temos a sociedade seguradora, de outro lado nós temos o segurado. E em relação a eles, um contrato de seguro. A seguradora vai então garantir o interesse, mediante a cobrança de um prêmio. Cada um então com suas obrigações e com seus direitos. Vamos falar agora então, definimos então um pouco sobre a questão do seguro, vamos agora fazer então agora uma distinção entre seguro, coseguro, resseguro e retrocessão. São termos assim muito parecidos, a gente tem uma regulamentação, uma fiscalização própria e referente a todos esses institutos, mas são institutos bem diferentes. Vamos começar com o coseguro. O coseguro, ele é uma operação de seguro, porque o resseguro não é uma operação de seguro, no qual existe uma pluralidade de seguradores. Quando que isso acontece? Quando esse risco assumido pela seguradora ultrapassa o limite técnico da seguradora. E o que é limite técnico? Limite técnico é o valor que cada seguradora vai poder reter em relação aos riscos que ela tem assumido e essa retenção, esse valor de retenção, ele é calculado com base na solvência, com base no balanço patrimonial de cada seguradora. Então a SUSEP vai determinar mais ou menos 3% do PL ajustado, ou seja, do ativo líquido da seguradora, é o máximo que ela pode assumir de exposição. Então é o máximo que ela pode ter de retenção de riscos. A partir desses valores, ela precisa fazer ou o coseguro ou o resseguro. Então assim, a operação de coseguro, ela é muito parecida, a dinâmica é muito parecida, é esse, segurador, segurado, prêmio, pagamento de indenização. Em relação ao coseguro, nós temos então uma pluralidade de seguradoras de um lado e o segurado de outros, que também pode ser uma pluralidade que é o normal em relação ao seguro. Em relação ao coseguro, o que é importante saber? O importante saber é que no coseguro, essas seguradoras que estão dividindo esse polo aqui, recebendo, assumindo esse risco, elas não possuem solidariedade, cada uma é responsável só por uma parte. Elas não são solidárias, ou seja, não existe um compartilhamento dessas responsabilidades. Cada um responde pela sua parte. E em relação à diferença básica, então, seria essa pluralidade e essa questão da responsabilidade. Já que dentro de um contrato de seguro, o segurado sabe que aquela responsabilidade vai ser daquela seguradora ali. Em relação ao coseguro, ele precisa também conhecer quem são as seguradoras que vão fazer parte desse contrato de seguros. É por isso que o segurado precisa anuir, ou seja, ele precisa concordar com essa operação de coseguro. O que mais? Vamos falar, então, do resseguro. O resseguro já é um assunto até um pouco que foge da nossa, hoje, da nossa história aqui do contrato de seguros. Mas é importante a gente fazer essa diferenciação porque muita gente acha que o resseguro é o seguro do seguro, que o resseguro é quem transfere para outras empresas que não são de seguros e, na verdade, o resseguro, o que ele é? Ele é uma proteção financeira para a seguradora. Então, a seguradora, ela vai contratar resseguro quando ela não tiver mais capacidade para assumir riscos maiores daquela parte da retenção ou quando ela quiser se proteger financeiramente. Então, às vezes, ela tem uma exposição maior, pode ser uma exposição catastrófica ou pode ser um problema em relação a um sinistro que pode gerar todo um problema segurador em termos de valores, em termos de exposição. E aí, assim, o resseguro é importante por isso, porque ele vai proteger o patrimônio da seguradora. E isso que é o mais importante para entender em relação à diferença entre seguro e resseguro. Porque dentro da operação de resseguro existe uma outra relação. É uma relação jurídica distinta da relação jurídica de seguro. É uma relação entre seguradora e resseguradora. Nessa operação, além das partes serem distintas, existe mais do que isso. Existe a operação sendo distinta. É óbvio que vai ter um contrato, que vai ser mediante pagamento de um prêmio, mas essa exposição, esse pagamento, essa cobertura, ela só condiz com aquela operação de resseguro e só condiz entre seguradora e ressegurador. Na verdade, a gente precisa pensar muito nessa ideia sobre transferência de riscos. Por quê? Porque tanto o seguro quanto o resseguro e a própria retrocessão nada mais é do que a gente pulverizar esse risco. Então, transferir esse risco para que não fique tudo concentrado entre uma empresa só ou num país só. A gente está sujeito a muitas perdas, né? Então, em relação a problemas naturais, em relação a muitos prejuízos. Então, de repente, é uma carteira que dá prejuízo sinistro de vários valores, muito sinistro. Às vezes, a carteira tem uma sinistralidade alta. E, na verdade, o que a gente precisa? Tanto a gente, nós, como segurados, como as seguradoras, precisam diluir esse risco ou passar esse risco, pulverizar esse risco. E essa é a ideia básica do seguro, resseguro e retrocessão. Por isso que, na retrocessão, ela é uma operação muito parecida com a ideia de resseguro. Justamente por isso. Porque ela está transferindo, diluindo esse risco. Ela está passando esse risco para outras empresas. Mas é uma operação de resseguro. E por que é uma operação de resseguro? É uma operação de resseguro porque se trata entre um ressegurador e resseguradores que visam proteger o patrimônio do ressegurador. Então, mais uma vez, a gente está dizendo que é um contrato ou uma relação jurídica a parte da relação jurídica de seguros. Embora faça parte, porque estamos falando de empresas que têm necessariamente conhecimento da atividade seguritária. São empresas especializadas nesse tipo de atividade, mas que, na realidade, estão protegendo outros riscos, não o risco do segurado. Eles estão, na verdade, comprando e assumindo riscos, na verdade, do ressegurador e não dos segurados que foram, inicialmente, os contratados com a seguradora. Então, se a gente for perceber, embora sejam parecidos, eles não podem ser confundidos. Até porque tem um artigo no Decreto-Lei 7366 e a própria Lei Complementar 126 que fala justamente isso, que fala que são institutos que não podem ser confundidos. Por quê? Porque não existe essa independência entre o segurado e o ressegurador. Nesse momento de ressegurador, segurado, acho que vale, sim, a gente ler essa questão do artigo 14 da Lei Complementar 126 de 2007. Os resseguradores e seus retrocessionários não responderão diretamente perante o segurado, participante, beneficiário ou assistido pelo montante assumido em resseguro e em retrocessão, ficando acedentes que emitiram o contrato integralmente responsáveis por indenizá-los. É interessante notar que essas operações de seguros e resseguros são, assim, essencialmente internacionais. O mercado de seguros e o mercado de resseguros é um mercado essencialmente internacional justamente por isso. Porque, primeiro, são empresas super especializadas em assumir esse risco, então elas fazem análise de carteiras, elas conseguem analisar a parte de probabilidades, as ciências estatísticas e, além disso, elas precisam diluir esse risco. Esse risco não pode ficar só com uma empresa ou só com um país. Então, por isso que é um mercado essencialmente internacional. Vamos lá, então, a nossa outra pergunta? Gostaria de saber a questão que recentemente foi divulgado em noticiário sobre a contratação de seguro com empresas não autorizadas pela Superintendência de Seguros Privados, a Susep. Nesse caso, quais são os riscos para o contratante? É, na verdade, essa é uma situação que é uma infração legal, na verdade, porque pelo parágrafo único do artigo 757 do Código Civil, diz que segurador só pode ser aquele que seja legalmente autorizado pela Superintendência de Seguros Privados. Fala legalmente autorizado, mas é óbvio que é a Susep que faz essa autorização. Então, inicialmente é uma infração legal, você vai contratar seguro com uma empresa que não é uma seguradora e aí os riscos são vários para o contratante. Eu acho que o principal deles é que você pode ficar sem os seguros, sem os serviços contratados e, principalmente, ficar sem a cobertura securitária, que é o que você está contratando. Então, vamos lá. Então, falamos agora do seguro, falamos do resseguro, falamos da retrocessão, falamos também sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados e agora acho que cabe a gente conversar um pouquinho também sobre as penalidades previstas, porque o Decreto-Lei 7366 prevê uma série de penalidades, sanções administrativas para todo esse mercado, que é o mercado regulado pela Susep e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados e essas penalidades foram alteradas pela Lei Complementar 126 de 2007. Então, elas foram, digamos assim, se tornaram um pouquinho mais fortes, elas se tornaram um pouquinho mais pesadas para, quem sabe, a gente ter uma fiscalização e uma regulamentação mais adequada. Sobre sanções administrativas, o que a gente pode falar é que existe uma resolução de 2011, é uma resolução 243 de 2011, que fala sobre essas sanções administrativas e diz como que a Susep tem que atuar em relação a essas sanções administrativas. Acho que a principal questão é que a Superintendência de Seguros Privados, ela tem se relativizado um pouco a essa questão das penalidades. Então, elas têm abrandado um pouco a aplicação dessas penalidades. Porque uma das principais penalidades que a Superintendência de Seguros Privados aplica é a multa. E a gente tem visto que, ultimamente, a Susep tem aplicado ou valores menores de multa ou tem, em vez de aplicado a multa, tem aplicado a advertência que seria, digamos, uma sanção menos pesada para os mercados supervisionados. Em relação às sanções administrativas, eu acho que vale falar sobre quatro tipos de sanções principais. A primeira é sobre a questão da advertência, que é uma penalidade que tem sido bastante aplicada. Temos também a questão da inabilitação de dois a dez anos, então, para o exercício cargo. Então, é uma penalidade que também está prevista. Existe também a penalidade da empresa deixar de operar em um ou mais ramos durante de três, acho que são três a seis meses. E também temos a penalidade de empresas que não trabalham com seguros ou que não trabalham com resseguros, ou seja, não tem autorização para trabalhar com isso. Também uma penalidade de multa para casos de operações em que não estão autorizados pela Superintendência de Seguros Privados. falamos, então, sobre as penalidades dos conceitos introdutórios ao contrato de seguro, falamos também sobre a disciplina legal, a aplicabilidade sobre os personagens e falamos também sobre a distinção do conseguro, resseguro e retrocessão. Em relação à operação de seguro, resseguro e retrocessão, nós temos, então, a aplicação do Código Civil de 2002, o Código Comercial de 1850 e o Decreto-Lei 73-66. Falamos também sobre a Lei Complementar 126 de 2007 e falamos sobre a Resolução 168 de 2007. A infração às normas referentes à atividade de resseguro, conseguro e resseguro, a gente pode falar, então, sobre quais são as principais penalidades referentes a essas operações. Então, pode ser uma simples advertência ou pode ser, também, a suspensão do exercício das atividades ou profissão abrangidos pelo decreto, pelo prazo de 180 dias. A gente tem, então, a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados 243 de 2011, que também dispõe, que também regulamenta isso e, lá nessa resolução, a gente está falando em menos dias, então, fala de 30 até 180 dias. Ou a inabilitação pelo prazo de 2 a 10 anos para o exercício de cargo ou função do serviço público, em tanto as empresas públicas ou privadas, ou pela suspensão para atuação em um ou mais ramos de seguro ou resseguro, conforme a Lei Complementar 126 de 2007. Além disso, essa suspensão de autorização para operar em determinados ramos, quando que ela é aplicada? Ela é aplicada quando é verificada a má condução técnica ou financeira dos respectivos negócios. O corretor de seguros também está sujeito a essas penalidades aplicadas pela SUSEP. Então, ele também está sujeito à aplicação de multa, de suspensão temporária do exercício da profissão ou, se não, também do cancelamento do registro, já que o corretor de seguros precisa de um registro. Esse registro, essa autorização, essa habilitação e esse registro é feito pela superintendência de seguros privados, assim como a possibilidade, o possível cancelamento também é feito. Sobre as multas, a gente tem que as multas podem variar de mil a um milhão de reais. Essa multa, ela foi diminuída pela resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, desculpa, era de 10 mil para um milhão de reais e a multa foi diminuída para 5 mil até um milhão de reais. Em caso de residência, essa multa será gravada em dobro, em relação à multa anterior, conforme os critérios estipulados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Os diretores, administradores, os fiscais e todos aqueles funcionários das empresas seguradoras, eles também podem ser responsabilizados, juntamente com as sociedades seguradoras, sobre qualquer problema que eles tiverem causado em relação a prejuízos a terceiros, inclusive a seus próprios acionistas, em consequência do descumprimento das leis e de toda essa parte de regulamentação da SUSEP. Então, falamos sobre a história do surgimento do seguro, falamos sobre a distinção de seguros privados e seguridade social e falamos também do Sistema Nacional de Seguros Privados e os seus personagens. Com relação aos conceitos técnicos, acredito que a gente falou também sobre os principais conceitos e principalmente os conceitos da norma. porque se a gente for ver que o contrato de seguro é uma relação entre segurado, seguradora e que existe uma obrigação para um e uma obrigação para outro, com o ônus e o bônus para cada um, acredito que ficou bem esclarecido essa questão. Em relação ao limite técnico, eu acho que vale a pena também a gente ler o artigo 79 do decreto lei 7366, que fala o seguinte, é vedado às sociedades seguradoras reter responsabilidades cujo valor ultrapasse os limites técnicos fixados pela SUSEP de acordo com as normas aprovadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Levarão em conta, em relação à seguradora, a situação econômico-financeira das sociedades seguradoras, as condições técnicas das respectivas carteiras e, em relação ao valor, eu tinha comentado que era 3% do valor do ativo líquido ou do PL ajustado de cada empresa. A gente pode falar também mais em relação à questão da transferência de risco das operações. Então, a gente comentou que tem a parte do resseguro, a parte da retrocessão e a a parte do co-seguro. O que tem que ficar bem claro é que essa transferência de risco, conforme a Lei Complementar 126 de 2007, ela só pode ser feita, então, mediante essas duas situações de resseguro, que é o resseguro e a retrocessão. O que diz o artigo 9º da Lei Complementar 126 de 2007? Artigo 9º. A transferência do risco somente será realizada em operações de resseguro, com resseguradores locais, admitidos e eventuais, e de retrocessão, com resseguradores locais, admitidos ou eventuais, ou sociedades seguradoras locais. As operações de resseguro relativas ao seguro de vida, por sobrevivência e previdência complementar, são exclusivas de resseguradores locais. Ou seja, o que a gente pode ver disso? Tanta parte do mercado, eles tentaram proteger, então, essa parte de previdência privada, ou seja, da poupança popular que nós fazemos para a nossa aposentadoria e o seguro de vida também tentando manter o quê? O que o capital ficasse aqui dentro de casa, ou seja, com os resseguradores locais. Além disso, os limites para retrocessão e os limites para resseguro, eles também são fiscalizados pela própria superintendência de seguros privados. Por quê? Já que ele é o órgão que tem condições de fiscalizar e de controlar esses mercados, então, toda essa parte de valores, de retenção, de constituição de reserva e mesmo do dinheiro que tem que ser colocado para abrir uma resseguradora, tudo isso é calculado e é tudo isso regulamentado pela própria superintendência de seguros privados. Falamos, então, disso, falamos da parte do resseguro, acredito que a gente falou bastante sobre essa diferenciação e a gente pode falar um pouquinho, então, dessa situação do risco e da situação dos seguros. O mercado de seguros hoje é um mercado em franca evolução, é um mercado que está se expandindo e é um mercado realmente que, assim como o surgimento do seguro foi atrelado à atividade econômica, hoje em dia também, embora existam outros seguros, claro que os seguros relacionados ao seguro de pessoas não estão atrelados à atividade econômica, mas a atividade do seguro é uma atividade que auxilia, que ajuda o desenvolvimento tanto dos negócios quanto da economia. E isso faz com que o seguro esteja se desenvolvendo em franco desenvolvimento em relação aos negócios. Então, cada vez mais nós temos produtos novos, temos seguro de garantia, riscos de engenharia, outros seguros que não são seguros usuais, que são seguros que estão desenvolvendo e ajudando a desenvolver a atividade econômica no país. Esses novos seguros, eles precisam também, eles são também analisados e também são fiscalizados pela superintendência de seguros privados. Todo produto novo, seja ele de seguros, de previdência privada aberta, capitalização ou resseguro, ele é analisado pela superintendência de seguros privados. Então, existe uma aprovação técnica, eles fazem uma análise técnica e uma análise dos termos e condições desse contrato de seguro e, assim, fazem a aprovação daquele produto. Então, o produto, quando chega para você, quando você pode contratar esse produto de seguros na superintendência, na seguradora, esse produto já está aprovado pela superintendência de seguros privados. É por isso que todas as condições gerais, todos os contratos, os termos e as apólices, elas vêm com o número do processo SUSEP, que é o procedimento da superintendência de seguros privados, para aprovação desses produtos. Além disso, além dessa aprovação, esses novos produtos, eles podem trazer inovação, eles podem fazer com que tenhamos mais chances de implementar novos seguros, já que nós temos um mercado ainda muito pouco suficiente em seguros, a gente ainda não tem uma penetração grande dos seguros. nas populações, sejam elas de alta, baixa ou média renda, porque justamente os seguros ainda não é um produto muito conhecido e contratado pelas pessoas. Mas a partir do momento que a gente vai tendo mais conhecimento disso, o que a gente fala muito é sobre a cultura de seguros, eu acho que a cultura de seguros é uma coisa que a gente ainda está caminhando para ter, e a partir do momento que a gente também tem mais patrimônio, ou que a gente tem mais interesse em proteger a nossa vida e os nossos bens, a contratação dos seguros vai aumentar, e aí é um mercado que está em franca expansão. É um mercado que cresce mais de dois dígitos há anos, é um mercado que mesmo com a economia do Brasil não tendo um aumento esperado, que foi esse ano, é um mercado que cresceu e vai continuar crescendo, justamente por essa subpenetração dos seguros, ou seja, muitas pessoas ainda não contratam seguros, sejam seguros mais usuais, como seguro de carro e seguro de vida, mas a maioria das pessoas ainda não contratam seguros. E é por isso que surgiu a ideia do microseguro, que são seguros para baixa renda, seguros para pessoas que realmente não teriam condições, não teriam nem situações de proteção, mas assim, que é necessário fazer essa contratação de seguros. Vamos lá, então, para a nossa terceira pergunta. Gostaria de saber se, existindo risco, é possível fazer o seguro de qualquer coisa. A gente tem que ter muito cuidado quando faz essa pergunta sobre qualquer coisa. A gente sabe que para objetos que não é lícitos, ou situações em que não são lícitas, vedadas pelo nosso ordenamento jurídico, não é possível fazer seguro. Agora, existindo risco, ou seja, existindo necessidade, interesse, proteção para o seu patrimônio ou para a sua própria vida, e tiver todos os elementos dos seguros sendo observados, sendo obedecidos, e tiver uma seguradora que tem interesse em fazer a contratação desse seguro, acredito que sim. Na verdade, essa parte de seguros é uma parte que ainda está sendo muito desenvolvida, não existe ainda uma coisa que existe certo ou errado, se existem coisas que podem ser feitas ou não podem ser feitas. Na verdade, por exemplo, o seguro de responsabilidade civil é um seguro recente no Brasil. Por quê? Porque antes eles acreditavam que qualquer prejuízo causado a terceiro não poderia ser objeto de seguro. Porque, imagina, você causa o prejuízo a alguém, tudo bem que não foi sua culpa, não existiu dólar ou uma intenção de prejudicar, mas é que você causou esse prejuízo e esse prejuízo precisa ser indenizado. Essa transferência dessa sua situação, desse seu risco de causar um prejuízo a alguém, antigamente no Brasil não poderia ser objeto de seguro. E hoje é objeto de seguro por quê? Porque eles consideraram que esse seguro de responsabilidade civil, ele não exime o causador do prejuízo em indenizar a vítima. Na verdade, a seguradora vai assumir o risco desse prejuízo eventual, mas é um prejuízo eventual, não existe essa também, porque qualquer problema que for em relação a dolo do segurado, também não vai ter direito à indenização. Então, assim, não é por dolo, por culpa, mas essa responsabilidade civil, existe seguro hoje para isso e caso a seguradora seja insolvente, por exemplo, se a seguradora falir, na verdade as seguradoras não estão, elas não são sujeitas à falência, elas estão numa condição especial de concordata, mas assim, se por algum motivo, isso via de regra, se por algum motivo essa seguradora não conseguir arcar com essas indenizações relacionadas à responsabilidade civil, o causador do prejuízo, ele não tem, ele continua tendo essa responsabilidade em pagar essas indenizações para a vítima do prejuízo. Ou seja, então assim, é um seguro que foi evoluindo, que não existia no Brasil e que a gente foi tentando então transformar e criar definições, criar critérios para a contratação para que esse seguro fosse possível também no Brasil. E é um seguro que está se desenvolvendo bastante, então hoje em dia a gente tem os seguros de RC profissionais que atuam em áreas específicas, então a gente tem uma responsabilidade civil para corretores, uma responsabilidade civil para advogados, uma responsabilidade civil para médicos, responsabilidade civil para notários, para diversas profissões, por quê? Porque no exercício dessa profissão, você pode cometer algum ato, que pode ser por negligência, imperícia ou imprudência, e esse ato causar um prejuízo a alguém e esse prejuízo ser indenizável. Esse é um tipo de produto recente no mercado de seguros no Brasil, mas é um seguro também que tem crescido muito, que a gente tem feito muitas contratações porque o Brasil também tem se desenvolvido muito em relação a esses seguros. Outro seguro também muito que hoje em dia a gente tem muito em voga e que tem muitas empresas contratam esse seguro, é o seguro de responsabilidade civil para administradores ou para diretores, chamado o seguro D&O, Directs and Officers, que é um seguro também de responsabilidade civil para aqueles que são gerentes ou diretores de empresas que no exercício da sua profissão podem causar algum tipo de prejuízo, seja para os acionistas, seja um prejuízo para um consumidor ou seja uma responsabilidade trabalhista e dentro dessa responsabilidade a seguradora vai assumir essa responsabilidade e é um seguro realmente muito contratado e muito importante na economia brasileira. Outros seguros também estão se desenvolvendo, a gente pode entender que esses seguros de grandes obras, esses seguros de grandes riscos, chamados seguros de grandes riscos, são seguros que são extremamente personalizados, feitos especialmente para aquele tipo de risco. Então a gente pode entender, por exemplo, que as obras, essas obras agora que tivemos para a Copa do Mundo, foram obras super especializadas, foram obras contratadas especialmente, foram seguros elaborados especialmente para a contratação dessas obras e justamente isso que faz modernizar, que faz tornar os seguros um assunto mais dinâmico, fazer com que o seguro se torne mais conhecido e a gente tenha um mercado mais desenvolvido. Então, além desses seguros de grandes obras, eu falei um pouco também do microseguro, mas assim, acho que cabe a gente também falar sobre alguns assuntos mais distantes até, sobre o que é o seguro garantia, por exemplo, que são seguros de garantia dessas obras mesmo. Então, temos as obras, não temos só obras em relação aos estádios, ou só essas obras em relação a, a gente também tem em relação às obras de infraestrutura, nós vamos ter aí também a questão das Olimpíadas, a gente tem os aeroportos, um monte de contratação ainda que a gente tem que fazer, principalmente em relação às obras de infraestrutura. E para isso, sem o seguro, a gente não conseguiria nem fazer essa obra sair do papel. Por quê? Porque nós temos o seguro garantia, que faz a garantia das obrigações contratuais de todas essas obras, de todos esses contratos. Temos os seguros de riscos de engenharia, seguros de próperte, seguros de energia, todos os seguros que são relacionados a esse tipo de obras. Então, assim, tanto a questão do desenvolvimento da economia, como o desenvolvimento da sociedade está extremamente ligado ao desenvolvimento dos seguros. Se a gente for ver, sem a parte dessa parte da segurança, dessa parte da proteção patrimonial, realmente essa atividade, ela não ia se desenvolver quanto ela é desenvolvida hoje. Além disso, acho que o fator mais importante que a gente pode dizer sobre a relação de seguros com a relação da sociedade brasileira, está em relação ao seguro de vida, seguro de acidentes pessoais, em relação à poupança popular, que então seria a questão da previdência. Por quê? Porque isso faz com que o desenvolvimento da vida, a gente tenha uma questão de proteger esses familiares, então é proteger, na verdade, a parte financeira dos nossos dependentes e familiares. E acredito que isso seja de extrema importância. E a gente vai falar aqui sobre os seguros obrigatórios, sobre a questão do DPVAT, sobre essa questão do cunho social, que, embora seja um seguro obrigatório, não faz parte da seguridade social. Então, a gente fala em seguros privados, e são seguros, assim, que se não for para defender ou para proteger o nosso patrimônio, ou desenvolver a nossa economia, ou proteger as nossas pessoas, o cunho social, esse fator social desses seguros obrigatórios, ele é de extrema importância, é de extrema relevância. Se a gente for ver, em relação ao seguro, a gente tem muito assunto, muita matéria para falar, a gente tem realmente muita coisa para desenvolver ainda. E aí, espero vocês, então, na próxima aula falaremos sobre os aspectos jurídicos do contrato, e espero ver vocês na próxima aula. Obrigada. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.just.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho